Bem, nós tivemos um congresso, que é o Fórum Máximo de Deliberação da Categoria Docente, em São Luís do Maranhão, no mês de fevereiro. E, neste congresso, foi aprovado o nosso Plano de Lutas para 2014. A partir desse Plano de Lutas, foi protocolada uma pauta de reivindicações no Ministério da Educação e no Ministério do MPOG. E essa pauta de reivindicações é composta de vários itens, resumindo em quatro pontos centrais. O primeiro é a valorização salarial de ativos e aposentados, a reestruturação da nossa carreira, porque a compreensão dos nossos irmãos é uma carreira desestruturada, uma carreira que não é atrativa, condições de trabalho e, a outra, autonomia universitária. São esses quatro pontos mais gerais que resumem a nossa pauta de reivindicações. Bem, tem um outro evento que nós estamos construindo em unidade com a FASUBRA, o SINASEF e os estudantes, que é uma caravana de educação federal à Brasília, no dia 6 de maio. Essa caravana, o objetivo central dela é mostrar que, dentro da educação federal, os setores dos técnicos administrativos, dos professores e dos estudantes, não têm sido atendidos nas suas reivindicações. No dia 7 de maio, nós teremos a marcha dos servidores públicos federais à Brasília, porque nós temos uma pauta específica dos docentes e temos uma pauta em conjunto com os servidores públicos federais. E essa pauta, em conjunto com os servidores públicos federais, na última reunião com o secretário das Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça, já disse que não vai atender, que não tem negociação para esse ano, porque já tem acordos fechados de 2012. E a compreensão dos SPFs é que tem toda uma pauta de reivindicações que, independente de acordo, o governo precisa conversar, precisa negociar. Esse Plano Nacional de Educação, nós avaliamos, o Andes tem deliberação sobre isso, nós avaliamos que é um Plano Nacional de Educação que, primeiro, que não atende aquilo que nós defendemos enquanto educação pública, gratuita e de qualidade. É um Plano Nacional de Educação que tem como meta central a privatização da educação. E mais, repasse de dinheiro público para as entidades privadas, que toda a forma de expansão que está posta lá no Plano Nacional de Educação, desde as creches até a pós-graduação, é sempre falando em expansão através de benefícios à entidade privada, de concessões, de repasse de dinheiro público.